Estamos em plena Semana Mundial da Amamentação e para marcar essa data, estão programadas em Porto Alegre diversas atividades de incentivo ao aleitamento materno, nas principais redes, nas redes municipal e estadual de saúde. Na Unidade Básica de Saúde da Família Jardim Cascata, o início da manhã foi diferente. Para marcar a Semana Mundial da Amamentação, um esquete de teatro trouxe música e informação aos pacientes. Quando a gente está fazendo uma peça de teatro, a informação vai mais lisa, vai mais fácil para o público do que quando é um médico explicando, porque o médico tem sempre as informações mais formais, o jeito mais científico de falar. O papel do artista é mais para esclarecer. Mariana Rocha amamenta Vitor Gabriel de sete meses desde os primeiros dias. A saúde do bebê é perfeita. No postinho, eles vêm só para as vacinas e para tratar eventuais gripes. Desde quando ele nasceu, ele foi até agora umas três vezes no médico e por gripe, nada muito sério. E eu vejo casos de pessoas que não amamentam e o filho é muito mais flexível a doenças. O pai de Vitor avalia que momentos como o de hoje, com esquete de teatro no posto de saúde, ajudam todas as famílias. O mundo de hoje tem mais adolescentes que estão tendo filho muito cedo e não são instruídos pelos pais ou não querem procurar alguma ajuda para saber o jeito de, como eles falaram, da pegada para amamentar. Isso foi muito importante. O enfermeiro Jean Carlo diz que a importância da amamentação é trabalhada durante o pré-natal e também nos primeiros cuidados com o bebê. O principal que a gente destaca é a questão da importância e da saúde para a criança, né? Que é o alimento mais completo até os seis meses de idade. É uma vacina para a criança, já tem todos os anticorpos prontos. É a questão do preço, né? Que é de graça. Isso hoje em dia conta muito. A Semana Mundial da Amamentação tem programação especial nos postos de saúde, além de seminários e cursos. As informações estão nas páginas da Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.